E vamos até o Instituto Médico Legal, Delegacia Plantonista, com nossa repórter Sara Medeiros. Vem de lá, Sarinha, joga dura aí. Olha, Bareta, fim de semana violento aqui no estado de Sergipe. 20 corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal. Destes 20 corpos, 8 foram de pessoas assassinadas. 4 desses homicídios ocorreram aqui na capital e outros 4 no interior do estado. A maioria vítima de arma de fogo. Também chamou a atenção o número elevado de acidentes de trânsito. 6 pessoas morreram depois de se envolverem em acidentes. A maioria caíram de moto. Também chamou a atenção que 2 idosos morreram de queda. Um de 83 anos, outro de 93 anos. Esse foi o resumo do Instituto Médico Legal no fim de semana. Voltamos ao estúdio.